E aí E aí Acabou pensar sete vezes Olha o que a gente sabe tudo isso Como já tá aí caçando essa raiva por tudo quanto é clã Olha Olha, 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 pera aí Tu não disse que já tava de boa Não, não, não tô de boa contigo, coisa nenhuma Você ainda não tá ali Olha, olha, olha a minha matinha, a minha matinha, porra Pera aí, olha, tu tava de boa Agora com a exceção, agora com a de nós pegar logo Aquele outro foi lá da puta, que foi o primeiro que aprontou comigo Não, eu não tenho nada de saber não E aí vem aqui fazer reboliço com minha moto Olha ali o rebolo de gasolina que tem ali no chão ali Que ele deixou minha moto, não tá derramando gasolina lá Olha, eu não tenho nada de saber não, eu fui vítima Eu fui vítima dele Ah, parei, olha Não, não, parei, olha Vem pra cá, vai conversar Não, não, vem conversar, tu quer fazer o que com o levicinho Tu quer fazer o que com o levicinho Com ele eu não vou fazer porqueira nenhuma não Se ele não atravessar, é meu caminho Vou lá pegar aquela porqueira daquele carro rei dele Não, acompanha aí, acompanha aí, vou sair daí Pra você ver o que é que eu vou fazer com aquele carro rei E tu precisa de minha ajuda pra quê, por isso? Tu não gosta dele? Eu fui lá, mas eu, rapaz, que eu não sei fazer, ligar me andar em carro rei não Vamos embora, rapaz, vamos embora lá, cuidar Antes de continuar Vamos conversar sobre o valor Conversar o quê? Sobre o valor, sobre o valor Que valor? Eu não já te falei quanto é que eu vou te pagar, não? Tá bom, vamos embora Aí sim, rapaz E aí, por purina, gente, não Eu fui rítima, purina Vai ruxando aí, que eu quero te dar uma pedra logo daqui pra lá Eu fui rítima, purina Eu fui rítima de... Oi, rapaz Oi, rapaz É a primeira oportunidade que tu... Olha, vai passar o fitilinho em tua venda Primeira oportunidade que ele fechar Vai logo a plantar três joeirais pro caba dele O caba dele, o caba dele, o caba dele, o caba dele, o caba dele O caba dele, o caba dele, o caba dele, o caba dele, o caba dele Isso aí é uma pedra Eu fui rítima, purina Agora que ele fala da puta, eu vou te contar Se ele não vai sair meu campeão, eu amarro ele Eu vou arrastar pra ele Fica de camela Que caralho é a feia essa daí? Só tá ficando livre de uma pé logo agora, agorinha Agorinha mesmo Porque é tu que sabe ligar aquela porquêira, velho Que ela é cheia de gambiar Que eu não sei ligar aquilo ali não, aquela carnícia, velho Tu vai ligar aquilo ali e me entregar em minhas mãos Que destaque o resto aí eu te faço Só que tu é que eu sou o me... Ai, purinho Fala, eu vou Fala, fala, fala Fala que hora que tu ia falar Não, ia falar que a sorte que eu... Que o Levin já me ensinou como é que ligar aquilo ali E também eu sou o mecânico formado Bora ligeirinho Bora ligeirinho Não fica suada não E tu... Não dá um chocolate Não dá um chocolate Não dá um chocolate Chama amigo de novo Oitava já me pagando pra fazer as coisas Amigo, mano Tô indo Fala 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 Tu vai quebrar o cano do... Do poço dele, rapaz Oxe, ele tá no jeito Olha Ele tá aí Parece que ele tá aí A moto tá, o carro tá... Ele tá aí, e aí? E aí E aí, parece que ele tá aí Parece que ele tá aí Parece que ele tá aí E aí, agora? Bora ligar essa porra aí Liga essa porra aí E tu não disse que ia dar pisando ele Porque tu não chamou ele pra fora Liga isso aí, ligeiro Mas toma aqui, segura aqui Segura isso aí Segura isso aí Essa porra Olha rapaz Ligeiro, 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 ligeiro Que foi? Que foi, rapaz Vamos pegar essa moto aqui, não Rapaz, não conversa não Anda ligeiro aí Eu sei o que é que eu faço aqui depois Bora Esse bicho é burro Então, vem, ele falou que... Liga essa peste de congredido E aí, não liga nada não Isso é uma porqueira Liga, liga, liga Bora, Brasil Caimero? Isso, deixa eu ver Eu estou não arrontado pelo... Sair pro lado de fora aí Que é que pode eu emendar Mas ele na faca logo Sai logo no murro Que é que pode você vergonha Porque... Facil, tu não sabe... Ligeiro, Facil Tu não disse que ia dar pisando ele? Não, mas aí ninguém comando Desse jeito aí não Com tu, com tu Não é que essas demoras tu aí Enxando Liguei com a bateria Deixa eu ver se temos alguma coisa Não, por que eu achar foi É lá dentro agora Acabando com um caba burro Subendo dinheiro O mais mal gastei Que já gastei minha vida Foi esse dinheiro Te pagando que modo Tu fazia gambiarra Mas eu... 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 .... Sabor queiram Ó... Olha... O quê ? Aligou 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 E gira, homem. E gira, e gira. Não liga, não, para não zoadar, professor. Tu não fala que mata o velho aqui, não, professor. Não fala que não escuta o velho da tua cabeça, não. Pô, meu senhor, me dá juízo, meu Deus, para lá botar com... Nossa, mano. Olha, olha. Bota um pedaço que vem no carro. Meu senhor, Jesus. Segura aqui, man. Eu fomenta. O carro vai descer aqui, professor. Fumou, mano. Esse bicho... Eu te pago mais um real, bicho. Eu te conto logo. Põe um bote. Que choro, não zoada, não. Não zoada, não. Ó. Tá zoando e entra aí para dentro, professor. Tome a minha ligeira, professor. Meu irmão, isso é uma mula. Isso é... Quebrou a minha moto e não vai botar essa porqueira aí, filho. Tome a sua peste, tem uma essa peste aqui. Tome a sua peste aqui, tome a sua peste aqui. Tome a sua peste aqui... Tome a sua peste aqui, tome a outra... A peste do meu sinério. Tome ligar o carro que a sua peste desinefa. A sua peste... Peste, irmão. É assim que eu não tô... Bora, meu senhor, vamos arrumar. Dá-me paciência pra lá botar com essa molda. Oh, meu senhor, Jesus. Dá tempo que acaba saindo pro lado de fora aí com uma espingarda e ganhar fogo em nós. E, Franci, o que foi isso aí, Franci? Vai tocar sem filme ou não? Ai, não puxa do rei, não, manda. Oh, meu senhor, dá-me paciência pra lá botar com essa aí. Franci, meu Deus. Franci, eu tô é burro demais, meu senhor. Se eu tivesse chamado papai de modo que ligou essa perda aqui. Não, meu Deus. Acaba fazendo alguma coisa com o Franci, eu tô é hora de labuta na vida do cara, viu? Eu tô te pagando não pra tu rinchar, não, Franci. Eu tô te pagando é como tu rinchou essa perda, tipo. Eu não te chamei e tu não falou que ia saber? Tu falou que ia saber o que era o que tu ia fazer aqui? Isso é uma mula. Eu acho que deu algum contato mal errado aqui. Meu senhor, mas se fosse pro caba sair pro lado de fora e ganhar fogo, nós já tínhamos matado. Meu senhor, que fumaceira é essa? Não era pra bater o motor do carro, não, Franci. Era só pra cruzar a líferas. Meu senhor, hoje é sujo. Não acredito nisso aqui, não. O que é isso aí? Meu Deus do céu. Meu Deus. Senhor, dá ajuda a Franci aí, mano. Se ele liga esse carro logo pra livrar, eu dou um murro, dou um murro. Ele bem aqui no meio da rua, no meio do porro. Tá no tranco? Porra. Eu vim pra cá, foi pra empurrar o carro. Tu não falou que ia ligar. Tu não falou, mas tu não falou que não foi que sabia? Quando eu te chamei, tu não falou que sabia o que era que tu tava fazendo aqui? Eu tava mal morrendo. Que seu amor. O que foi que tu fez? Ah, entendi. Deixa desonrado, amor. Faz essa bola gostando aqui. Eu? Eu, Francinho? Eu vou, Francinho? Tá pra aqui, burra. Tá pra aqui, Francinho? Pulei pra dentro. Isso é uma burra. Meu, vai aqui em cima. Eu treino, eu treino. Cortei o meu dedo. Comei. Ai, velho, eu ligar, eu ligar. Liga. Liga, 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 liga. Vai, vai, vai. Que cheirinho? Bora, Francinho. Não, ora não. Meu Deus. Olha a minha força, meu. Olha a minha força. Olha a minha... Não acabar logo de quebrar com o mundo aqui. Eu tô vendo o cabra sair pro lado de fora com uma bate-bucha e mandando fogo em nós. Isso não é impossível, não. Vamos lá. Olha a minha força. Olha a minha força. Olha a minha força. Graças a Deus, eu não ando com revólver aqui. Deixa eu ver se eu já tinha ganhado fogo no Francisco. Isso aqui não é possível, não. O raca já tá com 30 minutos aqui de vida. Essa burra, essa burra tentando, mexe com o fio, desafia o fio, mexe em bateria no meio do carro. Então, deixa eu ver se eu. isso é um cascadelo é um nutranco eu conferi se a bateria tá ligada rapaz ele me ensinou um negócio eu tô pra desistir já e ir embora pra casa e deixar a Franciuta aqui na rua no meio da rua de pé pra ele aprender o que é bom pra tosse e aí a bateria descarregou eu acho é no trem é no trem entra aqui no trem eu vou parar de gerrar isso aqui que eu não acredito nem no que tá acontecendo aqui rapaz mas que é filho Taremo com o fila da puta agora papai eu sabia que ia dar certo uma hora ou outra ia dar certo tu vai rinchando tu vai com o choro dentro na fresca que na hora que eu torei esses aparelhos teus arrancar com chapra e tudo a mota ia estar em cima cuidado com minha moto aí chumeta será possível que o Franciuta tá doido doido tu que acha esse carro agora agora não o que é que eu faço com tu já sabe os esquemas né toma toma isso aqui rapaz não quero saber de esquemas nenhum não deixa eu andar sem saber entra no carro rapaz embreagem aí ó embreagem botou a primeira pode soltar segunda rapaz passa a segunda pra trás tá indo ia cascavel ô cheiro que paga tu não tá livre ainda não bota a terceira rapaz é nó de vagar que eu sei sempre aí esse bichão é nó de vagar que eu sei sempre aí esse bichão é nó de vagar que eu sei sempre aí esse bichão o que tá morto é nó de vagar que eu sei sempre aí a carboa eu sei o Instagram não sei o filme aí é de vagar que eu sei sempre aí noissen huode móvel como é que para? como é que para? no freio os cabos me pagam segurei no acelerado que eu vou tirar as motos, beleza? segurei no acelerado ei maracão espera aí rapaz espera aí a voce é rango olha o bairro oh noi vamos botando aqui que eu vou botar de re la deixa ele parado aqui vai botando aqui ele vai pegar nas cadeiras e eu vou voltar olha o porte e a re olha rapaz Onde que é a ré? Eu acho que tu tem que... Que barulho é esse? Confira que tá na ré. Tá bom. Eu tenho outro. Como é que toca? A ré dele. Eu não sei, tá? É pra baixo, filha. Vai se tapar. Vai botando... Será que dá pra ir direita aí? Dá, rapaz. Vai ser abertalhado mais longe, rapaz. Oxe. Eu falei pra tu me dar o carro, rapaz. Segura esse... Olha, eu vou botar lá. Se tu vai me guiar. Calma aqui. Vai me guiar. Bota. Tá ligado. Cuida, cuida, cuida ligado. Tem que tentar ligar aqui no negócio, beleza? Eu vou parar de gravar essa pesta aqui. Quando tu botar essa pesta ali dentro, aí eu vou botar a gravar. Que tu é um... Que tu é um... O que foi? O que foi isso aí? O que foi o quê? Cabo noia, rapaz. Cabo a encher vergonha e foram lá em casa hoje. Fazer essa vergonha com o outro lá. Francisco e aquele outro ser vergonha, o dono desse carro aqui. Aquele cabo a ser vergonha da pesta. Vocês estão fazendo trilha? E fazendo trilha o quê, rapaz? Eu vou encher essa porgueira de bosta. Bostinha tá no jeito ali, ó. Não. Outra hora tu faz. Outra... Não, rapaz. Outra hora tu faz isso aí. Destaque agora eu vou zambuar ele de bosta de cima a baixo. Nós botamos lá com ele ratolar até o... Tem um motor ratolado dentro daquela... Eu não quero atolar nada não, rapaz. Eu quero zambuar de bosta isso aqui. Então nós botamos a bosta. Nós botamos a bosta e tu vai. E tu entola essa porgueira. Olha, Marcos já deu uma ajuda aqui com moda ligar esse bicho. Tira, tira, tira. Ei, Marcos. Vai pegar a minha perna. É pra fazer a trilha. É, rapaz. Mas deixa eu tirar minha moto daqui de cima. Por que pode não arrebentar a minha moto? Hein? Pedimos, rapaz. Nós falamos lá com ele. Aí depois vamos tacar a bosta pra levar ele. Que é bosta lá na... Tá acaricendo de estrumo lá. Ele tá vendendo estrumo. Que bora, Francisco? Dá para a trilha e depois a bosta. Não é agora não, mano. Tá apiando minha moto logo aqui, rapaz. Olha aí o carrapa... Olha aí o carrapa agora. Agora pronto. Agora pronto. Quer ver quebrar a minha moto? Quer ver quebrar a minha moto? Eu faço um rato só pra... Pra fazer um arco no Francisco. Por que? Bota a minha moto. Oi? Ajuda, Micael. Acabou com a tua moto. Pô, o carro aí, vai. Vai, bota a minha moto aí, direita aí. Corre aí. Isso é uma peba. Ah! Agora deu certo. Rapaz, Francisco, tudo faz o que tu fez. Você não é, Francisco? Tu ligar o que? Tu fez, vai desligar o que? Tu ligar o que aí, Francisco? Faz o... Vai, vai. Empurra pra trás de novo. Isso é uma peste. Tu vai lá. Entra lá pra dentro. Mas mexe lá em água agora de novo. Entra. É, me coloca na hora que marcar a moto que é que... Ei, rapaz! Oxa, oxa, oxa! Sobe, sobe! Eita, rapaz, rapaz! Quando é que eu me senti? Segura aqui esse ferro lá. Eita! Tem gasolina, Francisco? O bicho tá fazendo aqui. Tem, rapaz. Tem. É que tem gasolina e a muta nós batemos. Nós pedimos ele e batemos. Pode tu fazer regaço aí, viu? Regaço. Eita! Tá do meio, mano! É que foi que é, mano? Vai em que eu botei essa peste. Ah, o botão! Oxa, oxa, oxa! Depotão! Nossa, Levi. Parabéns, Levi, por tudo a manhã. É verdade. Carro bom, viu? O bicho só tá aí, velhinho, mas... Pauleira, pauleira, pauleira. Cadê, Levi? Onde é que não... Hein? Não, tá na casa dele, rapaz. Ele te pediu pra desquentar o motor e tem que encorrar o óleo do carro. Deu pra tu fazer uma trilha, foi? Foi. E ele tá carecendo de estrumo lá pra ele. Então, devemos colocar uma bostinha. Não, se o senhor quer não aprontar o bicho fora. Não, não ia aprontar, não. Devemos colocar uma coisa diferente. Você não pode sair e gravar de baixo pra eu mais... Não. Não, eu desço. Eu desço e gravo tu mais, Francisco. Não, rapaz, é sério. Eu desço, rapaz. Não, 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 não. Não tem problema, não tem problema que sair, não. Pode sim, pra gravar. Não joga por ninguém, que é o meu saposo. Abre talhadas. Abre talhadas. Abre talhadas. Abre talhadas. Abre talhadas. Olha ele, olha ele Se tornou, negão, rei Se tornou Deu que roubou nada, rapaz, sou besta aí Eita, meu Deus, eu tô aqui Vou caçar um lugar pra não ficar Vai ficar uma peita nele Meu Deus Tá vindo Deixa vocês saem da lama primeiro É mesmo, obrigado Levi, por ter emprestado o carro pra nós Pode nós correr tria Aí é um anzol, se sair do Danriba é um anzol Tá parando Arrebenta na parede dessa casa aí, olha Bota Não, cuida a regime não, mano É com a merda, viu Vamos descer pra onde agora Bota a borxinha Pra curralo agora Pra curralo Pode botar de ré, pra curralo Aí depois que eu acabar Eu vou entregar lá pra ele Que é pra no sabuto Que é pra lozar o carro Direito, rapaz Tá ficando doido Arzilado Bota de ré pro curralinho De ré Ai, Marcos Assim não Veja Não roda ele Essa beba vai tomar, Marcos Isso aqui Vai matar outro Acabou a gasolina Acabou a gasolina Eu não sei não Acabou Que o bicho apagou do nada E acabou a gasolina O martel muito ruim Isso Atrapalhou a gente jogar Não, rapaz Não pode deixar ir Eu vou desligar a bateria Fazer trollar aqui Eu vou botar assim, olha Vai assim, olha Puxa Empurra o carro lá pra trás Você quer botar lá pra trás? É Aí tu vai buscar a gasolina pra nós Eu? Rapaz, tu te riu, rapaz Rapaz Vai empurra Acaba Seu porra Não, rapaz Tu vai rinchando aí Não, não Eu tô quieto, eu tô quieto Vai rinchando aí Vai empurrando Vai empurrando Quero, tu linho Não, tá não Não, tá não Que lava assim Rapaz, você não bota lá pra dentro Vamo, bota Vamo, bota Corte aqui Vem 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 Vamo aí Uma pá boa Onde é que tem uma pá boa aqui Ligar a bateria Não tem uma pá boa aqui não Não sei não Vem Agora vamo começar aqui As coisas aqui, viu Rapaziada Cara Chegamos aqui agora Foi no lugar que nós queríamos Bota aí Tá aí Juntando aí, colocando dentro Eu vou gravando aqui Não pode nunca mais Não pode nunca mais Sabe A gente tá de ir lá pra casa Pra deixar vergonha Entendeu? A gatinha que vai pra casa Será que ele já deu fé Que nós vamos aqui no carro Não sei não Tomara que ele vem atrás Deu Capitinha mala do mundo, viu Ja E bê Juntos Atos Juntos né Deu Juntos Vergonha Vem 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 Atos Apoio pra meu amigo Leva um instrumento pra ele Que é teu Tu pode ficar com o choro dentro da fresca Fiquei rinchando o tempo todo Eu acho que eu te ajudando aqui Já desculpou as coisas Então eu tô indo embora Fica aí Quando eu te desculpa eu digo Tinha só passinha só era jogando pra dentro Bota a boca aí e vai cuspindo lá dentro Vai comendo a bosta e cuspindo lá dentro E ignorar só era essa daí Acabou de pensar sete vezes agora Vamos vir lá pra cá para aprontar comigo Ape-se embora rapaz eu tô te pagando é pra quê Ai Vambora Nossa vergonha Vai tacar umas trume Eu podia tacar lá dentro Mas lá dentro eu não vou tacar não Que nem Que é o lugarzinho que nós vamos pilotando bicho Dirigindo essa porteira Traga lá eu digo que já é meio cheiroso O carro dele hoje viu Ele nunca andou com o carro Olha já tá adiantando uma mosquinha Deu certo Deu certo Eu foi mesmo certo Que coragem é essa tua aí Oxi, 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 oxi Meio escoitado Um repentinho reto Eu vou deixar tu bater essa enxada aí meu Pera que quando tu bota Olha meu Que eu vou retorar o cabudado na tua cabeça Calma rapaz Não tá abestalhado Isto Calma Mas tu tá dando prejuízo aí né Francinho Tu acaba aqui pagando com modo que tu faz as coisas Olha Agora aqui vai ficar um paisagem muito bonito Eu vi aqui dentro desse carro dele Cheiroso Tá cheiroso aqui Olha dá pra Eu digo que dá pra você sentir o cheiro daí de casa Olha Essa verdinha aqui é a mais saborosa Ô corra doça Que é pra cá O que é? Eu tô te pagando Não é com modo que tu faz as coisas aqui mais Não é com modo que tu reinchar Olha pra frente aqui tem bosta com cheiro Até dizer chega rapaz Não tem rapaz Bom é que tem muita Não morra aí na enxada mesmo Vai caminha Não fica zoadando muita aí não Que é com modo que nós cuidar logo E fazer o que é que nós tem que fazer Ô corra doça Caba Caba sem vergonha quando apronta comigo É dessas aí que eu faço Todo o cabo sem vergonha é todo Com modo aprender a ter mais respeito com o mais velho Que é com modo não andar fazendo saliência com o cabo Caba sem vergonha não Não serve vergonha não Quando tiver boa eu digo A minha olha A minha Isto Muito bem A minha é boa Tá mais um Marrondor lá pra frente Aí sim Aí eu digo que tá bom Que eu quero ela bem cheia Bem parruado Bem parruado Que eu quero ela é grosso Bosta grossa Bosta boa Porra boa Caba sem vergonha E quando Olha você aí de casa Quando não caba sem vergonha Pra eu estar com vocês O que é que vocês tem que fazer É isso aí É o que vocês tem que fazer É isso aí ó Zambu Caba de bosta Enche de bosta Chama um Um Caba sem vergonha assim ó Com modo Com modo ajudar vocês Dar uma força Ajudar não Atrapalhar Que ele mais atrapalha De que eu que ajuda Caminha Caminha ligeiro Francito Não zoada não Cabe sem vergonha Eu podia até parar de gravar aqui Mas eu não vou parar de gravar não Vou continuar Eu vou levar direto aqui Que é com modo vocês ver Que é que Caba sem vergonha Merece Ganha E é o que é que panha Que é Caba Fagabundo Caba com modo panha Estilo de gente Tufo Se o cara faz tudo com meu filho Menos umas seis inchadinhas dessa daí O cara com modo quando acaba te chamar Pra ir lá pra casa Pra fazer sem vergonha com eu Tu não ir mais Não Acerto Me enrolei no braço Não Caminha Caminha Me enrolei no braço tentando Apastar ou não acostar mas não deu Lá na frente Lá na partezinha da frente ali Isto Tá cheiroso? Cheirosinho aí? Enfia a cama aí Agora pega lá Não Não Que saladada não Que saladada tá fedendo aí Pega lá uma inchadinha agora e dá uma espalhada na bicha aqui Que só, só isso aí já tá bom É, dá uma espalhada Muito bem. E agora tá bom. Bom, bom de bola. Se ele tiver escaricendo de estúmulo lá, agora já tem. Muito, só esperar secar mesmo. Vamos cuidar de ligar esse bicho. Vamos lá de nós ir simbora. Tá bem. Vamos lá de mim já, pra ficar cheirozinho. Pra ficar no prumo. Agora vamos ver se nós ligamos esse bicho. Vou ligar de um tragueiro ali na frente. Olha como é esse. Olha qual é a gasolina do bicho, como é que tá aí. Diga, esse bicho tá pra acabar a gasolina e bater o motor. Esse bicho bater o motor, aí sim. Aí, aí sim, aí ele pegou em graxa. Pegou em 200. Eu e meu parceiro Francisco, velho. Diga, parceiro. Parceiro não, irmão, mais que irmão, rapaz. Não tem quebrar um furquinho em tua cabeça, não. Todo mundo fica viçando aí, não. Bora, liga logo esse bicho. É que é o modo de nós cuidar a gente ir simbora. Ganhar o beco. Tá, mas tu vem errando massa. Acaba sem vergonha. Olha como é que tá. Olha que lindeza, rapaz. Isso aqui não é um carro, não. Isso é o altar aqui, ó. Acaba emprestar o carro dele, com o modo de nós vim. Fazer um negocinho desse aqui, ó. É cor boa, rapaz. Se tiver carecendo de... Se tiver carecendo de estrumo lá, é bom que ele já fica, come um pouquinho, distribui lá pra casa. Guarda nas panelas, pelo comer um pouquinho de bosta. Aqui acaba sem vergonha. Acaba sem vergonha, tem que comer mesmo é bosta. Aqui é o modo de largar de si. Quem tiver seu são juízo, não chama gente burra com modo de ajudar a pessoa a fazer nada, não. Boitão, Boitão, não chama ninguém aberto. Caminha, eu não tô de fogão, não. Eu tô de fogão, não. Sai ligeirinho, vai. Babestalhado. Não tô de partida aqui, não passa mais nada. Não, não quer saber de nada, não, rapaz. Aí eu não tenho problema com isso aí, não. Não sou dono de carro nenhum, não. O carro não é meu, não. Quer falar, fala pro dono. Isso é uma mula. Souberto, eu tinha chamado um mecânico mesmo, logo, com modo coisar, com modo... Por que não chamou? Com modo ligue. Por que você não chamou? Porque eu te falei, eu não te falei, não. Eu te pego a tua cabeça e te afundar dentro dessa bosta aqui, não. Tu caminha ligeiro aí. Vai, é o seguinte, rapaz, tem que empurrar de novo. Isso é vergonha. Tu emburra pra frente aí, quando pegar embalo. Como é que eu vou empurrar esse bicho pra frente, Francisco? Que eu sozinho segurando aqui, eu... É, caba, eu caba ser burro. Burro, 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 burro. Tenta mais uma vez ligar esse bicho aí pra ver se esse bicho vai pegar ou se esse bicho não vai pegar mesmo? Não vai não. Vambora no... Vamos empurrar um pouquinho aqui, ó. Feito. Descarregado de bosta. Nunca vou fazer nada mesmo, não. Oh, meu Deus. Agora vai. E quem é que vai dar na partida dele? Se tu tá do lado de fora e eu também. Eu sei vergonha do Marco em cima de mim, não, será? Marco! Marco! Meu Deus. Me dá aí força, já. Vou tentar mais. Me dá aí força e paciência, minha cabeça. Como eu não dou uma pisa em Francisco ainda hoje. E tá difícil, viu, de lá botar com Francisco. Olha. Acelera! Esse bicho é burro. Burro, 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 burro. Se tem uma palavra que defina esse menino aqui, ó. Esse menino abestalhado aqui é... É mula! Então comecei o carro a ver, rapaz. Mas tu não disse. Tu conheceu o banal de pragar lá. Tu não disse. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu não acredito nisso aqui, não. Não é possível. Vamos embora ver se nós não empurramos esse bicho aqui, que Francisco... Francisco que é burro, ó. Para ligar o bicho aqui, Francisco que é animal, ó. Não conseguiu ligar de novo esse bicho. Vamos embora ver se nós não damos um tranco aqui no bicho. A carreguemos aqui, olha aqui como é que tá aqui, olha. Carreguemos, ele pediu. Pediu com modo que eu roubo o estrume, bicho. Não, rapaz. Nós botamos o tempo que ele tava carecendo do estrume. Não, comigo ele não faz nadinha, não. Nem comigo. Vamos embora. Aí, nós vamos empurrar e... Não, Francisco, deu a catinga e tá saindo. Vai, vai, rapaz. Só tem mesmo os mosquinhos aí dentro. Mas não tem problema, não. Nós vamos dando a força aqui e empurrando. Segura aqui isso aqui. Vai minha perna, rapaz. E agora? Bora, rapaz. Fecha logo isso aí. Não, pode deixar aberto mesmo. Porra, Francisco. Não, não, isso aí não tem problema nenhum, não. Tu não vai agora, não. Empurra, rapaz. Vai botar pra trás agora? Vamos botar pra trás. Vamos botar pra trás agora. Vamos ver se esse bicho pega, quer que o meu Deus entregue ele pro dono. Vai. Vai. Tem um disco que era eu. Tá aberto. Vai, vai assim, ó. Vai assim, pera aí. Vamos fazer um negócio bom aqui agora. Bom mesmo, bonito. Tá arrumando corda aí que nós puxamos na moto. O carro deixa lá. É. A moto que arrasta esse carrinho aqui é fácil, rapaz. A moto que é moto, rapaz. De corda? E é que tem as cordinhas boas aqui? Arrasta essa porra que ele vai lá. Aqui, ó. Aonde? Mas aí, cadê a outra moto? Minha moto tem que buscar lá em casa. Tá lá em casa. Não, rapaz. Esmeralda, tá aqui. Esmeralda, arrasta isso aí, é fome. E arrasta isso aí, como, rapaz? Pode caçar com a roupa tua cabeça. Essa moto já explodiu o motor. Explodiu o motor o que, rapaz? Tu vai ver, seu meu arrasta. Isso aí é liga, bruto. Liga, não vai dar certo para nada disso aí, não. Faca as cordas aí, rapaz. Me vamos arrastar. Você vai fazer assim. Vai buscar motor, e nós vamos arrastar esse carro agora. Não é melhor ir buscar... Dá pauzinha aí, vai buscar a minha moto, rapaz. Essa moto do bruto vai quebrar o motor. Eu vou buscar a minha também, não é não? Vai buscar logo, para nós irmos logo, logo, logo arrastar, hein. É o quê? Vocês estão valendo de minha moto, não aguenta o quê? Vai lá, rapaz, vai buscar logo, quando nós irmos logo arrastar, nós irmos logo arrastar, nós irmos logo arrastar. Quem é que vai levar no carro? Bica é, Bica é, vai levar no carro. 2, 3, rarra. Bica é, vai passar por cima de nós. Ai, vai passar por cima de nós, rapaz. 2, 3, rarra. Quem é que pode entregar o carro para o dono? Vai embora, vai buscar. Mas é. Bom dia, Rodirinhozinho. Não tem problema não, rapaz. Esmeralda veio sozinha arrastar. Vamos banhar muito o carro, não sei nem para quê. Vamos embora. E hoje, hoje, eu quero descontar as coisas que os cabos me fazem. As coisas que os cabos me fazem, eu quero descontar no dia de hoje. No dia de hoje, está bonzinho, está friozinho, está só do jeito. Não está pegando não, isso aí, o que foi que aconteceu? Vamos embora. Vamos embora, Franço. o que foi? Pega a bota, titia, não, não é melhor arrastar um carro rei. Pega no que, rapaz? embora do jeito de derra, não anda, não anda, não anda. Ai, ai do meio, Franço. E a esmeralda da senhora filaba de freio. apanhar as cordas velhas ali agora, nós vamos arrastar aquela peste, nós podíamos soltar aquela peste, era lá em outra cidade, na cidade da Baixa do meu, que era como a de se rebentar para lá. eu vou deixar tu entrar para dentro da mata, e cair aí para dentro. Para aí! Isso aí, Silvio, será que está na festa? Rapaz, confia no meu. Quem é que fazia de rindo? É tu? É eu. Tu cuidado, não vai passar por diva do nariz, que é esse carro velho. Ah, mas que boi, é com cuidado, não vai me apertar aí, não vai me apertar em esmeralda, para não quebrar em esmeralda, em esmeralda. Silvio, não vai dar certo assim não. Não vai. Aí minha moto vai arrastar o teu carro e a roda dele. O carro e a moto deve ter duas cordas. Duas cordas mesmo. Arrastar a minha moto e a moto que é velho? Eu vou aí na frente torando com o mundo aí, e tu atrás, comendo a lama junto com o carro aí. Rapaz, vambora, que aí a banca te arrasta já mesmo. Vambora, Francito, não vai dar certo não. Não vai dar certo de nada. Pega outra corda ali. Pega outra corda. Pega uma corda bem dentro. Olha aí, o homem quando quer abrir as bandas do rabo, ele já começa logo com as desculpinhas velhas, começa a falar não sei o que, não sei o que. Tem corda ali ó, mas é pequena. Ali dentro do coisa ali. E agora é como é que eu tirei aqui, o negócio afundou. A moto é a do carro toda e se despedaçando. Tem chave isso? Tem? Chave de que? É o seguinte, essa corda eu coloque em emeraldo. Então vamos ter que mudar de posição. Então... Eu coloquei isso aqui na minha meia. Essa corda aqui é de quem? Se eu coloquei aqui, se cortar dá para você. De quem é a corda? Bota voltando pela turma aí. Não bota muito perto do carro não. Aí senão a moto vai ficar com o outro. Bota mais longe, mais pesado que fica. Bota mais longe, mais pesado que fica. Tem outra ali ó. Ei! Ei! Tem outra para ali. Olha se você fica pertinho aí no carro da minha meia. Tá bom? Tem uma aqui. Vamos ver se está ficando aqui. Oxi! Bora! Tu vai de baixo de baixo? Cadê? Vai, 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 vai. É para lá assim, rapaz. Não, porque essa aqui não dá pra mim não. Não tem outra corda aí não. Vamos bora lá cortar essa corda aí. Eu estou lá. Eu falei ainda, mas não escuto. O galo lá disse, mas não vai dar certo assim não rapaz. Assim não que vai ficar curto aqui. Né? Tem que medir primeiro. Tem que medir. Olha aí. Como é que fica agora? Olha aí. Olha agora lá debaixo do carro. Vai debaixo do carro. Bota debaixo do carro. Tem que ir debaixo do carro? Vai. Abeste talhado. Abeste talhado, rapaz. Tem que medir primeiro, burra. E agora medindo. Descuro bem para te chamar de burra. Aí agora deu uma medindo. Tá bom? Tá bom rapaz. A gente estava lá rapaz. Tô chamando de burra assim. É tiração demais com o burro, né? É falta de respeito rapaz. Aí a gente começa a furrar aí para te chingar o bichinho. Uma zebra dessa aqui. Fala besteira com o caba. Olha o que a gente chama a carro da peste. Bora rapaz! Acho que eu dei um certo aqui. Vamos lá botar com profício que é uma demora, viu? É assim? É uma traje de vida na vida do caba. De tudo. Ei, mas eu não estou fora de ela. Vou só ajudar a levar o carro para lá. Não tem problema rapaz. O problema é de nós todos. O problema é de nós que não tínhamos. Eu estou falando que você está rotando. Tá bom? Ah, bestagem. Vai debaixo para o carro agora. Pega aquela coisa lá para me ensinar a minha mirada. Não. Vai debaixo para o carro mesmo. Não. Menda aí. Bota. Bota essa aqui. Olha aqui, Francisco. Olha aqui, Francisco. Olha aqui. Tem mais ou menos no meio da mão aí, Francisco. Assim, olha. Vou botar mais para frente, Francisco, não? Não. Deixa eu dar logo um nó, bestalha. Certo. Meu amor. É, caramba. É assim que é bestalha, Francisco. Esse carro tem freio? Tem uma área muito grande. É, hein, rapaz. O que é isso? Parou, cara? Puxa aí. mais bem, pode dar mais nóis não dá mais nóis dá mais nóis com essa moto, deixa eu pensar que voando olha aí bicho rapaz minha moto, rapaz tu causou? olha, olha, olha rapaz ainda rapaz, como é que eu vou gravar aqui? vai, vai tu só, vai liga tu aí, vai tu só, vai vai gravando aqui de cima, né então pera aí, deixa eu tentar aqui com a dele sozinho com ele isso pera aí, pera aí eu vou subir, pera aí vai 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 Essa é a roupa do cuida aí, roupa! Pega rumo! Essas motos, esses vacaios, é aí perto! O corta minha tá arrastando tudo por mim! Vai desmontar! Aquela ali vai desmontar! Vai desmontar! Vai para fora, rapaz! Vai para fora, rapaz! Ai meu dedo para sair! Vai desmontar! Vai desmontar! Eu não sei! Erra!! Corre! O carro tá descei! O carro tá descei! O carro tá descei! O carro tá descei! sem freio Vibram S1 Vibram Vibram Na vrm 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.